Oi gente, uma marca, uma make hoje, com uma marca muito legal que eu nunca usei antes, que se chama New Face. Estava na internet pesquisando produtos diferentes pra trazer pra vocês e encontrei essa marca que é bem baratinha, bem acessível e que tem produtos bem legais, bem diferentes, então comprei vários pra gravar uma marca, uma make pra vocês. E lembrando que indicações, dicas de novas marcas são sempre muito bem-vindas, deixa aqui nos comentários e também vou deixar a playlist deste quadro aqui em cima e aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Tô bem ansiosa porque tem produtos bem bacanas, especialmente uma paleta de sombras bem linda, então bora começar esse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito. Bom, pra quem não sabe, neste quadro, uma marca, uma make, eu experimento, testo vários produtos, eu faço uma maquiagem completa apenas usando uma marca e aí no final eu conto o que eu achei sobre cada item. Então vou começar aqui com este serum, é o Magic Gold Serum Serum Primer Hidratante, eu achei ele muito bonitinho, confesso que eu comprei porque achei ele bonito, ele tem ouro, ele tem umas gotículas douradas. E como eu comprei uma base mate, eu preferi um primer hidratante e como eu disse, eu nunca usei nada dessa marca antes, então eu estou bem, estou bem curiosa. Tem um cheirinho de bebê, meio de talquinho, sabe? A embalagem é de vidro, bem boa, o conta-gotas funciona muito bem, porque tem alguns conta-gotas que não funcionam e tem uma textura agradável, parece um gelzinho, bem fininho. O dourado se dissolve, fica um glow, não sei se fica um glow. Estou sentindo melado, gente, ó, está bem grudento por enquanto. Vamos para a base, base líquida mate, alta cobertura, oil free, também achei a embalagem bonitinha, que tem esse rose gold, essa tampinha rosa. Cor N11, eu já achei que eu errei na cor aqui, está meio amarela, meio laranja, meio escura. Estou com medo, estou com medo. Temos um corretivo aqui que talvez dê uma consertada. Caraca, bicho! Um reboquinho! Nossa, e ela é gostosa de espalhar, viu? Não sei se é por conta do primer, mas está espalhando gostosinho. Olha só a diferença de cobertura de um lado para o outro. Ainda não senti que secou completamente, ainda não está completamente mate, né? Aqui diz que é uma base mate. Vamos ver se ela seca mais, porém a cobertura entregou. E como eu disse, espalha muito fácil. Surpreendentemente, o tom deu super certo. Achei que ia dar ruim, deu não. O nariz só que está querendo abrir, assim, a base não está querendo fixar muito no nariz. Vamos orar. E agora vamos para o corretivo líquido, alta cobertura. Vamos ver o aplicador. Uh, é bem gordinho. E é no tom número 2. Fididinho, fedidinho. Cremosinho. Menina, Nilfence! Sim, olha você, garota. Surpreendendo nós. Prontinho! Estou muito feliz. Gente, muito feliz. Tá, não vou falar nada. Eu vou me segurar para falar no final do vídeo. Tem um iluminador líquido. Olha que bonita a embalagem. Também de conta gotas. E eu vou usar agora com a minha pele ainda molhada. Não sei se ele tem uma cor. Cor 1. Vamos selar esta pele cita com pó translúcido HD. Na cor número 1. Ele é branquinho. Antes de selar a pele, eu quero mostrar para vocês essa região aqui que eu passei iluminador. Que eu senti que deu uma tiradinha na base. Não sei se vai dar para ver aí na câmera. Só queria apontar isso. Enfim, vamos para o pó. Ele tem um cheirinho de talquinho também. Bem agradável. Vamos para o blush matte na cor número 2. Pele pronta. Agora vamos para os olhos. Começando com sobrancelha. Eu comprei esta caneta para sobrancelha. A prova d'água. Na cor número 1. Eu estou com muito medo. Tem essa pontinha chanfrada com dentinhos. E assim, eu sei que eu geralmente não gosto desse tipo de caneta. Mas eu quis arriscar, entendeu? Eu quis testar, quis tentar. E a cor, não sei se vai dar muito certo para mim. Mas quem não arrisca, não petisca. Não é mesmo o Brasil. Eu vou tentar ser bem suave. A gente vem aqui. Humane. Estou muito ansiosa para testar esta paleta. Que é a paleta neon. Cor número 3. Gente, tinham várias opções de paleta. Tinha laranja, se eu não me engano. Verde. Ai, mas eu não resisti. Eu não resisti. A rosa é muito linda. Com roxo. E vamos criar um look com ela. Já vou fazer um swatch aqui. Das sombras brilantes. Bonitas. Eu não vou passar nada na minha pálpebra. Já tenho um pouquinho de base. Um pouquinho de corretivo. Vou começar com este rosa aqui. E vou aplicar em todo o côncavo. Agora eu vou nesta daqui. E eu vou aplicar no cantinho externo e no cantinho interno para fazer o quê? Sim, uma pálpebra luz. Que eu amo. Já dei uma limpadinha aqui no meio com o corretivo. Daí eu vou vir com duas sombras brilhantes. Eu testei desse lado para ver o que ia funcionar. Primeiro com esta daqui. E aí eu vou aplicar só aqui no centro. E depois com essa daqui que é mais roxinha. Tem uns efeitos mais interessantes. E aí eu vou aplicar por cima. Vou usar agora o delineador em caneta. A prova d'água. Ele tem uma ponta fina. Eu já fiz nesse olho para testar. E para não ficar super preto, muito intenso. Eu vou delinear e vou dar uma esfumadinha. Com o pincel chanfrado. Agora vamos para a máscara extra volume. Que tem essa embalagem douradona. E o aplicador é assim, ó. Bem gordinho. Gente, fazia tempo que eu não criava assim uma make rosa. Pink. E bora finalizar com o Plump Lip Gloss. Pelo nome, é um gloss que dá volume nos lábios. E eu comprei justamente por isso. Quero ver o efeito. Também tem um aplicador gordinho, ó. Você sabe que isso pinica, né? Então, vamos ver agora. Vamos ver. Ai, meu Deus. Mas é bem gostosinho assim de passar. Hum, 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 hum. Tá começando. Tá começando a dar uma ardência. Uma pinicada de leve por enquanto. Tem um cheirinho gostoso, mas o gostinho é ruim. Ele pinicou, mas não foi super incômodo. E eu senti sim que deu um plumpzinho suave. Vamos falar então sobre cada produto. Começando com o primer. Eu senti ele melado, peguento. Pra mim não é problema, porque logo depois vem a base. E isso faz com que a base grude e fixe e dure muito mais. Porém, o problema desse primer é que eu não senti hidratação. E por conta do douradinho, podia vir um glow. E eu também não senti muito bem isso. Mas eu gostei do brudentinho, gostei do taque. Sei que algumas pessoas podem se incomodar com isso, mas eu acho que é uma vantagem neste caso. A base me surpreendi muito, gente. Ela tem uma cobertura realmente muito alta. Desliza lindamente na pele. Ela é mate, mas ela não fica super seca, craquelada. O único problema que eu tive com ela foi na região do nariz, que abriu. Não ficou muito bem, mas talvez com uma outra preparação de pele. Fique melhor. Gostei. A pele tá veludada, tá bonita. Curti bastante. Outro produto que eu gostei muito foi o corretivo. Alta cobertura. Eu achei que ele ia ser super mate, mas não. Combinou super aqui com a base. Ele é bem cremosinho, bem hidratante. Fácil de espalhar. Adorei o corretivo. O iluminador, não gostei. Achei ele muito oleoso e com um brilho muito sutil, muito discreto. Senti que aonde eu passei, tirou a base por essa textura oleosa. Então, realmente não curti muito ele. O pó eu também não curti. Eu achei ele muito esbranquiçado, estourado e ficou grosseiro, sabe? Não gostei. O blush eu achei ok. Eu achei difícil de espalhar, difícil de esfumar. A cor é bonita, mas eu tive essa dificuldade na hora de esfumar ele. Então, é. Ok. Não amei nem odiei. A canetinha de sobrancelha não é um produto ruim, mas é um produto que eu particularmente não gosto. Eu sei que tem gente que gosta desse tipo de produto. A cor também não rolou pra mim. Então, assim, vocês podem ver que não deu certo, mas pode ser que tenha gente que curta. É bem pigmentado, entrega bastante, mas pra mim não rolou. A paletinha gostei bastante. Ela é bem pigmentada. As cores são bem bonitas. Tanto as mate, quanto as brilhantes. O resultado ficou bem legal. Senti que as sombras mate, elas são um pouco difíceis de esfumar. Elas abrem um pouquinho. Mas nada que um bom primer não resolva. De maneira geral, fiquei bem satisfeita com o resultado. Adorei também essa caneta delineadora. Eu não sei se ela é realmente a prova d'água, mas ela é bem pretinha. A ponteira é bem legal. Gostei bastante dela. A máscara de cílios, não gostei. Achei ela bem fraquinha. Deu um resultado bem ok nos cílios. Não curti. E eu gostei desse gloss. Deixou um efeito bonito. Um efeito volumoso, sutil, sofisticado. E a pinicação é suave. Pinica, mas não é extremamente desconfortável. É ok, tolerável. Gente, adorei conhecer essa marca. Se vocês já conheciam, me conta aqui embaixo qual produto vocês mais gostam. Se não conheciam, comenta aí também qual produto vocês mais curtiram. O produto que eu mais gostei, eu vou destacar dois aqui. A base e o corretivo. Cara, gostei muito, muito, muito desses dois produtos. E o produto que eu menos gostei foi iluminador. Não rolou essa textura oleosa. Não, não deu certo pra mim. Deixa um like nesse vídeo. Um super beijo e até mais. Um super beijo e até mais. Um super beijo e até mais.